E agora a gente vai com aquele quadro que é só pagadaria, né? Sim, se você que ficou aí esperando, não vai se arrepender que agora tem salada online, senhor! É isso mesmo! Oi! Oi! Foi uma ligeria! Ai, 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 doeu nem mim! Acho que ele quebrou o pé, hein? Ai, isso quebrou a cara! Isso aí todo mundo olha e é quadro que eu nunca tinha visto! Vai, 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 vai! Ih, pegou fogo, mano! Agora sim, agora sim! Nossa, voou com o capa da cara! A galera! Nossa! Mas quem vai querer brincar de jog? Pula, foi! Uhul! Ah! Ai, 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 que serão! Eu vou funcionando! Êêêêê! Ah! É o Rafael quebrou! Ah não, tadinha! Querendo ajudar! Olha! Eita! Isso é gostoso! 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 Você vai precisar de uma bombinha ou não? Não é bombinha, é um cartucho de... Isso é geladeira! Ai! Ai! Hum! Êêêê, vovô! Ai, MEU DEUS! Você enriquei Danbo. Vai bater, 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 bater... É pão! É pão! É pão! Lá 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 lá... Ai! Ai, ai, ai. Na cabeça. Nossa. Uou! Seu na cara. Ê! Tava previsto, hein? Isso acontece ao vivo, gente. Isso acontece com vocês, isso acontece. É. Você pode estar num show desses malabares e acontecer isso. Você viu você alguma coisa no circo assim que você tava assistindo? Não, eu nunca tive essa sorte. Eu também nunca vi. Eu... Eu... Ainda bem. Eu tinha medo do estar do Globo da Morte. Ah... Mãe fala, vamos ficar pro Globo da Morte. Eu falo, não quero, mãe. Não quero. Três caras numa moto aqui, ó. E eu tava aqui. Ai, nossa, cara. Não sei se não jogar. Eu? É um perigo. Não sei o que, meu. Não queria que ninguém morra. Mas ninguém se machucar. Ah, mandar mais uma pedinha, né? Só uma tapinha na cabeça. Uma pedinha, isso aí não dá nada. Alega nossos dias. É. Só pra dar um comentário. Pra gente poder comentar, né? Só pra dar risada.